Fala galerinha do YouTube, aqui é o Thiago, tô trazendo mais uma partida aí VF4 no replay online galera, tamo tentando invadir ali Ali tá muito no VUCA velho, não sei se eu dou a volta, o que que eu faço aqui Mas vamos lá galera, vamos curtir o vídeo Tá tranquilo Caraca, eu cometi a cara Bora lá Caraca, eu cometi a cara Caraca, não, praticamente corrou pra dentro do túnel aí Ah velho, os caras tão tomando a foto de bandeira E aí E aí Opa Caraca 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 Preciso médico Beleza mais um O que é perigoso? Caraca, ela tá de doze velho, tá nem do cheiro. O que é perigoso? 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 Ah, moleque, aqui não, fruta. Vou recuperar aqui um pouco de sangue. Ninguém tá com sangue, ninguém tá com nada. Tocam suas balas aqui, vem, pega a moto. Fala eu tenho. Ah, velho, tá tirando o rio pra pistola, mano. Tá me tirando mesmo, velho. 14 barra 14, mano. Pelo menos eu tô negativo. O cara é ali, caraca, ninguém viu ele não. Porra, porque aqui ninguém tinha visto, maluco, mano. Não tem granada! Não tem granada, puta, não, por favor. Caralho, meu com grande, perdeu o neto, porra! Aqui tá a munição! Ganhamos! Isso aí, galera, foi uma partidinha aí que a gente já pegou aí. Da metade pro final da partida. Mas até que foi produtiva ainda, pouquinho, né? Conseguimos matar aí. Quantidade... É, não vou falar que boa, nem média, mas quantidade legal aí. Porque a gente já pegou, como eu disse, no final aí da partida. Ah, ganhamos granada de fumaça aí sim, hein? Vocês viram, eu tô desbloqueando as coisas agora. Então, novato ainda tá bom pra caramba. Deixa eu ver quantas eu matei. Tá ótimo. Ficou em 16 barra 14. Não, 14 barra 16. Tá bom, tá bom. E é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dá aquele gostei. Se é inscrito, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. Até a próxima e tchau! E aí E aí